Costela de Adão é uma trepadeira, uma folhagem extremamente ornamental. E se você quer conhecer a minha mais nova aquisição, vem comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Bom, recentemente eu adquiri mais um sonho, porque eu estou falando de quem? Estou falando da Costela de Adão Variegata. Pensa no luxo que é essa planta. Eu estou completamente apaixonada. E eu vim plantar com vocês essa mocinha neste vaso de barro, para que ela venha ficar um bom tempo aqui. E como é que nós vamos fazer esse plantinho? Eu tenho aqui meu vaso de barro, já estava com argila expandida, para fazer a drenagem. E eu agora vou completar com substrato, para depois fazer o plantio com vocês. Por ser uma trepadeira, que cresce verticalmente, eu vou utilizar deste apoio, né? Desse pedaço de... como que eu posso chamar isso? Dessa haste de fibra de coco, para que ela possa grudar. Vamos ver se dá certo, porque sinceramente eu não gosto muito desse material. Não tenho me dado bem com ele. E como eu vou fazer o meu substrato? Vai ser um substrato pronto, para flores e folhagens. Que eu vou agregar um pouco de esterco de boi e um pouquinho de carvão, para deixar ele um tiquinho poroso. Mas é uma planta que gosta de um substrato úmido, ok, gente? O substrato dela não tem que secar. Ela gosta de viver num substrato úmido. É muito comum a gente encontrar ela na natureza, crescendo ao redor de palmeiras ou de grandes árvores. Ela vai crescendo e ela vai abraçando todo o tronco. É a coisa mais linda do mundo. Então, eu vou fazer o mesmo com a minha, para cultivá-la em ambiente interno. É uma planta que vocês podem ver, ó, aqui. Esse pedaço foi removido, eu comprei ela assim, porque ela tomou raios do sol das 7 horas da manhã e queimou. Então, é uma planta que tem que ficar bem dentro de casa mesmo. O mesmo cuca e quica estão aqui participando do vídeo. Então, vamos lá. Vou colocar o substrato. Aí, aqui, aos poucos, eu vou colocar um pouquinho do esterco para ir misturando. Um pouquinho do carvão. E vou fazer a mistura. Já dessa parte, aqui, não tem segredo. Vou fazer a olho. Não precisa de grandes preocupações. É uma planta bem fácil de se trabalhar. Olha, essa planta vai ser mais uma das plantas que eu vou colocar no estúdio para trazer uma decoração mais bonita para os vídeos para vocês. Então, eu quero fazer um bom substrato para ela. Deixá-la numa casa bem agradável para que ela possa se desenvolver e ficar bem bonita. Fazendo a olho. Não tem medida certa. Agora, eu vou cavar um espaço para encaixar esse toco. Para ele ficar fixo aqui. E vou tirar a minha lindeza desse vaso. Vou aproveitar esse torrão. Não vou mexer. E eu quero colocá-la assim. Para que ela possa já começar a crescer e grudar aqui. Deixar ela o mais próximo possível desse toco. E agora, completar com o substrato. Ao redor. É, Kuki. Você queria participar também? Pronto. Está devidamente plantada. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Está devidamente plantada. Vou apenas passar uma fita de leve aqui para deixá-la encostada nesse tronco. Porque ela, com o crescimento, ela vai emitindo raízes. E essas raízes tendem a grudar aqui. Esse é o objetivo de deixar esse objeto aqui no centro do vaso. Vou depois fazer uma pequena cobertura com pedriscos aqui por cima. Para deixar o vaso um pouco mais bonito. Então, hoje eu vim mostrar a minha grande riqueza. A mais nova planta da coleção. Que vai trazer mais charme e harmonia para o estúdio. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu acabei de lançar um curso de cultivo de cactos e suculentas. Suculentas duradouras. E se você quiser conhecer o meu curso e quiser aprender a cultivar os seus cactos e as suas suculentas. Para deixá-los lindos. Para que se multipliquem e deem muitas flores na coleção. É só você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Quem está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Aproveita, dá aquele like se você gostou do vídeo. Clica no botão de inscrição. E ativa a sinetinha para receber as notificações. Um super beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!